E aí clãs, Sheldon aqui. Hoje a gente está vindo com o Love, jogo de plataforma 2D, muito parecido com jogos de Atari para PC. Está disponível no Epic Store, a gente escolheu esse jogo porque, pelo menos em redes sociais, falaram que hoje é o dia de um abraço, então pareceu pertinente. Vamos lá, vamos jogar um pouquinho, jogar uns 10 minutos no máximo. Tá aí ó, olha que incrível, tráficos incríveis. Você pode pular, andar, deixar esse negócio que é tipo um safe, aí você volta para o último lugar, você salvou. É bem simples mesmo, olha já tomando. Bom, o que podemos dizer a respeito desse jogo? Primeiro a gente tem que colocar o fone, né? Ah, musiquinha até que é legal. Deixar salvo aqui. É bem responsivo os comandos, né? É bom, é bom, não é ruim não. Eu estava vendo no site do desenvolvedor, que é possível até fazer fases para esse jogo. Deixa até um tutorial lá. Se você gostar tanto a ponto de criar fases para ele. Deixar salvo aqui. O barulho, quando ele é derrotado, parece muito o barulho dos Axiom Verge. Isso foi bem fácil, viu? São 16 níveis. A gente já está no terceiro e não passou nem dois minutos de gameplay. A música é legal, não é ruim não. É um jogo de um desenvolvedor só. Por enquanto, está valendo a pena baixar Love? Para jogar? Acho que sim, né? Ah, um desafiozinho aí, né? Um desafio bem curto. Opa. Hum, será que dá para descer aqui? Não posso pular nem muito alto nem muito baixo. É bem curtinho, viu? As fases. São 16 e a gente já passou um quarto. Passamos um quarto? Não, né? A gente tem que concluir esse aqui primeiro. Por enquanto, o que dá para tirar de proveito é, as músicas são bem tranquilonas. O que dá para tirar de proveito? A lo-fi que chama? Esse estilo? O boneco, ah, o boneco é uma figuraça, cara, é um, será que ele está usando chapéu? Vou ficar com as pernas abertas. Respeto para tudo que é lado. Vou deixar salvo aqui. Poxa, essa fase foi extremamente curta, hein? Área de contaminação, essa fase está mais elaborada visualmente do que as outras. A gente não pode esquecer de salvar. Acho que a gente teve muita sorte, viu? Conseguimos até um Ativement. Olha o detalhe que interessante, as plataformas elas tem um temporizador. Vamos salvar aqui. Ok. Ok. Nossa. Não tem margem de erro, cara. De repente ficou muito difícil. Aí, pronto. Credo. Nossa, vai que fácil. Credo. Nossa, vai que fácil. Não, de fácil não tem nada, viu? Pegamos mais um Ativement. Quantas fases a gente já passou? Não tenho a menor ideia. Mas já se passaram só 6 minutos, rapaz. Dá para zerar rápido isso aqui. Ah! Salvou. Aqui o cenário está diferenciado, hein? Até ali eu fiz zero esforço. Foi uma coincidência. Tá, foi só sorte de principiante ali. Triste. Olha. A dificuldade é engraçada. Você fica meio... Alucinado. Pra zerar. Hum. 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 Vai ser um pouco difícil. Olha que beleza. É de brincadeira. Difícil demais, cara. As plataformas vão pulando aqui o cenário. Podia ter salvo ali, né? Eu estou com uma certa dificuldade. Vou fazer, né? Vou salvar aqui. Também dá para salvar. Ó. Muito bom, né? Parece que a gente está entrando na boca do monstro agora. Ok. Eu não queria jogar tudo, mas eu acho que vou acabar jogando tudo. Vai. Está meio a pouco mais complicado, hein? Ah, tá Você meio que abre O pulo mais preciso A dificuldade é boa Apesar da simplicidade Acho que tá na hora de salvar de novo Hum É que foi tranquilo, hein Isso, vou falando aí, tá fácil o que acontece Pronto O que tem pra cá? Nada Atravessamos uma criatura Cara, a música é muito legal Apesar de ser um pouco repetitivo É bem legalzinho Aqui é difícil, hein Não tanto quanto parece Até 10 minutos de gameplay Tô começando a achar que eu vou colocar no vídeo aí Gameplay completo de love Por enquanto Por enquanto isso aqui tá sendo uma das fases mais difíceis Relativamente Olha que legal a plataforma, uma mecânica bem diferente Não pode encostar em nada O ideal é pular para o meio da plataforma para não acontecer um desastre Muito bem, como é que eu sei para onde eu tenho que ir aqui? Ah, que maravilha Está mais ou menos aqui E agora? Ae, olha Bastante complicado, não é para pular aqui Cara, o barulho que faz quando você toma desacerto é igual ao do Axion Verge Hummm, olha lá, portal 1, 2, 3 1, 2 Que beleza, hein? Tá É complicadinho, hein? Olha Tem até um atirador de projéteis Vendo esse jogo aqui a gente nota que Axion Verge fez escola, né? Nota F Jogamos o jogo inteiro, olha só que interessante Pô, bem legal, hein? Sim, serve como desafio aí também para destravar umas... Uns achievements aí da Microsoft Da Microsoft não Não, não está na Microsoft Da Epic Store Mas ninguém gosta da Epic Store, né? A gente só entra para pegar jogo Isso é verdade Bom Tá aí Love Gostou? Deixa o seu like Se inscreva no canal A gente joga jogos indie, Metroidvanias e recomendações Esse... É um jogo indie Com certeza, né? Tá toda cara Deixa um comentário aí para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo Fica assim Até o próximo vídeo Fica amizade Tchau